Salve moçada, mais um sabadão aqui na Go2, escola de paramotor Hoje o Marcão Go2 mais feliz ainda do que já é Recebendo a visita do Ricardo Cozart de Porto Ferreira E também do amigo Felipe É o doutor Felipe, rapaziada classe A que veio visitar a Go2 Vamos nos aproximar aqui agora da decolagem E cumprimentar a moçada Moçada gente, boa hein Porto Ferreira na área E aí Ricardo, tudo jóia? E aí doutor, beleza? Tudo bem? Go2 ou não? Desde os nossos últimos encontros a gente sempre comemora de uma forma brindando Isso, depois do voo Depois do voo, teremos aqui Cachacinha de banana Combustível para manter esse piloto em forma aqui Obrigado Ricardo, Go2 é nóis gente Não dê a bota de voado, só depois Daqui a bota, Go2 Cachacinha de banana E aí 2 Muito bom o daço, cara, muito bom Passeiozão, hein, doutor? Voltiu Obrigado, graças a Deus, aí, dos amigos aqui com a Voltiu Valeu, cara, valeu Voltiu, moçada